O Rio de Janeiro saiu hoje do estágio de atenção e o transporte público já está funcionando com quase 100% da capacidade. A repórter Carolina Novaes está na Barra da Tijuca, terminal Alvorada do sistema BRT, que é um corredor exclusivo de ônibus e traz as informações ao vivo. Boa noite, Carolina. Como é que foi o movimento de passageiros na volta para casa? Embora a frota de ônibus esteja normalizada, o movimento aqui na estação ainda é bem pequeno. A estação está quase vazia. As estações que ficaram fechadas ontem na zona oeste do Rio por causa da falta de segurança e presença de traficantes de drogas voltaram a funcionar hoje com o reforço da polícia, que vai ficar nos pontos mais críticos por tempo indeterminado. Já a Polícia Rodoviária Federal informou que não há mais registro de bloqueios em estradas do Estado. As escoltas de caminhões foram encerradas. Metade dos postos do Rio já recebeu combustível, mas quem precisa abastecer o carro ainda enfrenta filas. Os caminhões-tanque fazem entregas 24 horas e esse trabalho vai continuar até o fim de semana. Do Rio de Janeiro, Carolina Novaes.